Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Galera, o último vídeo que eu postei foi o vídeo sobre engenharia de computação, as minhas experiências e tudo mais. E vocês gostaram muito, eu fiquei muito feliz. Também fiquei muito feliz com todos os comentários que vocês mandaram, o feedback que vocês deram foi muito importante pra mim. Muito obrigada e eu fiquei muito feliz em poder ter ajudado aí a galera a solucionar aí algumas dúvidas que tinha sobre o curso. E algumas pessoas pediram pra que eu continuasse a fazer vídeos sobre engenharia de computação. Então hoje eu vou tentar levar vocês aí por uma manhã no curso de engenharia de computação. Hoje é segunda-feira, eu tenho a minha aula favorita desse semestre. É a aula de tópicos especiais em hardware. Eu acho que vai ficar bem claro assim pra galera que tava um pouco com dúvida ou que tava um pouco apreensiva assim do começo do curso ser mais voltada à programação. E é um pouquinho de uma experiência prática mais voltada à hardware. Então eu espero que vocês gostem e eu tenho que perguntar pro meu professor se eu vou poder filmar, né? Então, bora lá! Então já estou aqui no laboratório, o professor deixou eu gravar a aula. Valeu, prof! Graças a Deus! É isso aí! Então nós começamos aqui. Na aula de hoje a gente tá fazendo o projeto do nosso robô sumô e... A gente espera que a gente consiga terminar o robô sumô até o final dessa disciplina pra poder fazer um campeonato. Então nós estamos aqui com a minha equipe. Galera, ó, o Johnny, o Sérgio, o Lucas. Ainda tem o Ailton, só que ele ainda não chegou. Brasil, né? Mas daqui a pouco ele chega. E a gente começou a desenhar um pouquinho do nosso robô. Ó, então temos um primeiro desenho. Uau! A gente decidiu que as rodas serão de borracha. A gente tem um título também. E o nome da nossa equipe, que é presente. O nosso último integrante chegou, a Ailton. Tá se limpando. Que lindo. Então, Ailton, a gente tem que te apresentar as coisas que a gente fez até agora. Ah, cara, gente. Foram muitas coisas. Caramba, isso lá fora de esposição. E a equipe do lado? Aham, a Ailton está triste sozinha. Não é, Fábio? Não, eu não. Só sozinho triste, né? Só sozinho, né? Triste não tá, né? Aham. Nossa, a equipe tá na vantagem. Olha só que equipe maravilhosa e grande. A gente é a equipe dos que chegam, né? A equipe dos presentes. Somos a equipe dos presentes. Eu tô aqui pra entrevistar a equipe inimiga. O Edu, eu vou mostrar só o bracinho dele. Ele tá aqui, ó. Ele disse que não queria aparecer hoje. Mas ele já apareceu em vários outros vídeos, né? Então vocês já conhecem o Edu, né? Ele é da equipe inimiga hoje. Então, contem aí como é que tá a produção. Não precisa falar das ideias, né? Eu sei que vocês não querem revelar. Mas, contem um pouquinho da experiência aí dessa matéria. E conta pra galera como é que é ter uma aula que vocês têm mais liberdade. Criatividade pra expor e tudo mais. Você quer falar alguma coisa? Eu não quero falar. Você não pode. Então, a gente não quer falar. Eu acho que é uma experiência nova, diferente aí. De montar um projeto inteiro. E agora a gente tá... A nossa etapa agora é dividir as pequenas tarefas em partes pra que a gente consiga atingir nosso objetivo, que é ter o robô. Então, prof. No último vídeo que eu postei sobre o curso de engenharia de computação, eu recebi alguns comentários do pessoal falando, assim, que tá um pouco inseguro com o início do curso, porque a galera vê mais a parte de software aplicado, assim. E não consegue, às vezes, vislumbrar que ainda vai chegar o momento da gente construir coisas mais criativas voltadas à hardware. Então, eu queria que tu desse, assim, um... Tipo, falasse um pouquinho pra galera sobre essas etapas que a gente tem no curso e que, sim, vai chegar um momento, não estou mentindo, vai chegar um momento que a gente vai realmente construir coisas mais voltadas à hardware. Bom, uma ideia que a gente tem que ter quando a gente vai entrar na faculdade, eu acho que isso vale pra qualquer curso, é que a gente tem um fundamento teórico, um fundamento teórico pra conseguir produzir as coisas. Então, num curso de medicina, a gente tem que entender quais são as doenças, como é que funciona, como é que é a sintomática que as coisas funcionam. Num curso de fisioterapia, a pessoa tem que aprender como é que é a anatomia do corpo pra aprender o que que é legal, o que que não é legal fazer. A mesma coisa vale pro curso de engenharia de computação. Nós precisamos entender aquilo que nós vamos trabalhar, muito do hardware também é trabalhado com software, e a ideia é que eles... que você já tenha essa base no início, e depois que construir essa base, vocês mesmos têm a oportunidade de entrar em laboratórios, como o Light, o LEDs, por exemplo, que são apenas dois exemplos, em que vocês já podem, desde o início do curso, entender pra que hardware vai aquilo, o que que de legal eu consigo produzir com aquilo. As disciplinas também têm várias oportunidades que se abrem pra isso. Essa é uma... A minha disciplina, por exemplo, é uma oportunidade da gente mexer um pouquinho com IoT, com robótica, entender um pouco como essas coisas funcionam, botar na prática, mas existem várias outras disciplinas que essas oportunidades aparecem. Entendi. Então, fiquem calmos, que vai chegar o momento que vocês vão mexer mais com hardware, e como o professor falou, se tu acabar se integrando em algum laboratório de pesquisa, tu vai ver isso muito antes. De nada. Nesse momento a gente já definiu as tarefas da nossa equipe, então eu e o Lucas vamos ficar responsáveis por desenhar a carcaça do robô, o Sérgio vai ser responsável por comunicar o controle do Xbox com o nosso sistema, o Elton vai cuidar do software e o Johnny vai cuidar da montagem do hardware. E daqui a quatro semanas a gente vai ter o primeiro teste do nosso robô, porque a gente vai fazer a nossa primeira luta com a equipe inimiga, mesmo se o robô ainda não estiver adequado, não estiver totalmente pronto, então acho que vai ser bem emocionante. Em quatro semanas a gente tem que fazer o mínimo pra ele, pelo menos, andar pelo ringue, né? É isso aí galera, a aula acabou. Eu espero que tenham gostado em ver como foi esse dia, hoje a gente fez então o planejamento do nosso robô, e nas próximas aulas a gente vai começar a montar ele, vai depender de vocês se vocês querem ou não assistir os próximos episódios dessas aulas aí. A gente espera que em quatro semanas o robô esteja minimamente estável pra gente fazer uma primeira competição, e tudo vai ser feito aí ao longo das próximas aulas. Eu acho que ficou bem interessante, porque normalmente as pessoas acabam mostrando mais a parte prática, mas nunca a parte antes, né, do planejamento. Vocês viram várias coisas que a gente planejou, e muito provavelmente daqui a quatro semanas o nosso robô vai estar bem diferente de tudo que a gente planejou. Mas é bastante importante a gente ter essa primeira conversa, e conversar com a galera, ver como é que vai fazer, o que cada um vai fazer. E é isso aí, espero que tenham gostado, e depende aí de vocês se vocês querem que eu continue gravando essa saga das aulas de engenharia de computação. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Fica a galera! Relata aqui pra mim, o que que tá acontecendo? Estamos agora no laboratório light, o melhor laboratório da universidade. Ó, o nosso, o nosso, eles são planejamentos, essas regras, essas coisas, isso aqui é muito engenharia, esse Google Pixel aqui. Meu, galera, olha só! Amém